Fala aí rapaziada, beleza? Manos, bom dia a todos e vamos aqui hoje para um quadro que eu vou chamar de a pior jogada que você verá hoje, beleza? Há um bom tempo atrás eu trouxe uns 3 vídeos do pior jogador que você verá hoje, de plays assim que os caras jogaram extremamente mal na partida mas eu dessa vez só vou trazer a play, que na minha opinião o cara jogou muito mal, beleza? Antes eu gostaria de pedir por gentileza para deixar o like e dar aquela compartilhada marota para ajudar no crescimento do canal e esses dias no canal do NoobTube ele fez um react de uma partida que aconteceu comigo de uma coisa surreal, recomendo vocês irem lá foi uma partida que meu time ficou se matando na base, foi pateticamente ridículo, beleza? Como vocês podem observar galera, essa partida aqui, a diferença de farm é quase de 10 mil de farm para o time inimigo, beleza? O meu time estava realmente passando muito mal A gente tem um Franco, uma build lixo e é um Franco, olha o nick do cara, Leslie Franco então já dá para imaginar o jogador que ele é, né? A gente tem um Leomard que não conseguiu clicar muito bem está passando mal e continua fazendo AD, beleza? Tem um Faramis, que era bem suicida e a Angelazinha que tentou fazer o que deu ali, mas está com uma build meio cocôzinha também Mas agora observem o que vai acontecer aqui, cara é surreal galera, é surreal Estava lá, a gente conseguiu pegar uns kills, né? E estava fazendo o Lord, beleza? Nisso o Zas que eu estou O Badang também, vocês podem ver que eu estou ali apanhando e logo em seguida eu vou morrer Só que nisso o Lord está quase morto Mas eu quero que vocês observem a play que o Leomard vai ter a capacidade de fazer, meu parceiro Bora lá, bora lá Ó, ó, só vamos, filho, ó Beleza? Está ele aqui, beleza? Vamos analisar com calma Olha o Lorde, olha a vida do Lorde, meu parceiro O Lorde está na capa da gaita, meu parceiro Olha o cavalinho, ó, o cavalinho prestes a atropelar o Lorde, hein, mano? Ó, eu morri ali juntamente com o Franco, beleza? O Badang não tem mais ult e o Zas que tem ult dele, beleza? Observaram? Agora observem isso, ó Puxou, hein? Ó, puxou Beleza? Beleza? Ó, a ult do Zas que estava focando o Faramis Tá vendo a direção que a ult do Zas está focando? A Angela está focando o Lorde, certo? E o Leomard só precisava dar um Pocotó no Lorde, né? Sabe um Sabe um Pocotó, mano? Agora observa a capacidade Desse ser humano, mano Mano, o cara passou direto, mano E não fez nada Ele só tem que dar um Pocotó no Lorde, mano Sabe um Sabe um cavalinho, cavalinho, mano? E, cara, ele simplesmente Pegou o cavalinho E foi pra Disney, mano Foi lá pro Beto Carreiro World, tá ligado? Isso daqui é Mobile Legends Bang, bang, mano Isso daqui é um game, né? Que dizem ser MOBA Estratégico Onde as pessoas têm que pensar Para jogar, mano Cara, não é surreal uma parada dessa, mano? Mas eu ri demais na hora, mano Aí eu falei pro cara Falei, pô, mano Vai jogar uns clássicos, né? Você tá atrapalhando A rank do pessoal, né, velho? Aí o cara falou pra mim Que isso daqui é só um jogo Enquanto houver o jogo Ele vai jogar, mano Falei, não Beleza, né, mano? Mas você pode começar a jogar, então Ah, mano É complicado esse MOBA Esse jogo é muito bom Olha, rapaziada Beleza? E aí? O que vocês acharam dessa play, mano? Beleza? Eu vou ficando por aqui É nóis, mano